Pega a visão, cadê os rabiola? Vim de cara fechada querendo intimidar Quando tem operação ele é o primeiro a ralar Descria quem lançou essa na favela em geral viu Puxa saco de bandido pra poder portar fuzil Na comunidade mete mão marrom de bravo A viola de bandido empolgado e embalado Respeita os morador, respeita os cria Tu tem muita marra e pouca hierarquia Respeita os morador, respeita os cria Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Pega a visão, o teatro silvestre do Youtube É outra parada, entendeu? Só coro pra todas as adultas Elas não sobe a peteca, vão bailar, não tem jeito Na dura de verdade, quem não nasceu, quem não nasceu, não vai ser lá Pega a visão, cadê os rabiola? Pega a visão, cadê os rabiola? Rabiola Vim de cara fechada, querendo intimidar Quando tem operação, ele é o primeiro a ralar Os cria que lançou essa na favela em geral viu Puxa saco de bandido pra poder portar fuzil Na comunidade mete mão marrom de brabo A viola de bandido empolgado e embalado Respeita os morador, respeita os cria Tu tem muita marra e pouca hierarquia Respeita os morador, respeita os cria Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Respeita os morador, respeita os cria Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Tu tem muita marra e pouca hierarquia Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Televisão, cadê o Jabilado? Tchau 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 Tchau